Infelizmente meu radinho super regenerativo queimou, eu não vou perder meu tempo tentando fabricar outro igual. E o que que acontece? Eu uso nos meus projetos geralmente dessa forma, então minhas placas são quase tudo parecida, olhando por cima. Eu ainda tenho um pedacinho dessa daqui, eu não vou utilizar a versão cara desse integrado que custa 10 dólares, vou utilizar esse que custa mais barato. E eu estou aqui com esse meu tocando, uma placa parecida, ele é ligado no digital com o programa meu. Aqui a gente altera as coisas, tem umas frescurinhas. Só que hoje eu não vou falar sobre ele, eu vou falar mais desse carinha aqui. Vou colocar o microscópio e vou explicar um pouquinho mais. O problema maior é que eu não tenho um adaptador, que eu não tenho uma plaquinha que sirva para esse bichinho aqui. Essa é a versão mais barata que aqueles 47 e alguma coisa. E vai ser a primeira vez que eu estou trabalhando com ele. Só fiz uma pesquisa baixa. deixa eu dar uma desligada no outro radinho aqui, que aí fica mais fácil. E o problema maior é que as perninhas dele se soldar nesse negócio aqui vai entrar em curto. Bom, eu vou fazer a minha placa à moda antiga, utilizando uma serrinha de joalheiro. Tem gente que diz que é mais fácil a gente comprar uma plaquinha pronta pelo Aliexpress, mas aí perde a graça. Corta um pedacinho aqui, vou soldar esse chip e vou mostrar que funciona. Bom, eu fiz aqui os recortes na trilha, então ele agora ficou compatível com o SOIP 20. Perdão, ele ficou compatível com o soqueteamento SOIP. Eu poderia utilizar até sem solda se eu quisesse, para ficar removível utilizando o soquete, mas eu vou colocar ele fixo mesmo. Vou fazer aqui uma breakout board. Porém, com todos os componentes standard, de acordo com o datasheet do fabricante. Esse integrado aqui dizem que é muito bom. Eu esperei mais ou menos dois meses para poder chegar. pegar. E aí, tá aí, ó. Se eu soldar as perninhas, tem um espaço suficiente. Eu utilizei uma lâmina de 3 décimos para poder fazer os cortes. Tá aí, ó. Agora vamos soldar. E ainda tem umas trilhas extra aqui, que dá para colocar bastante componente em volta, inclusive brincar. Aqui eu tenho a solda de boa qualidade. Aquela solda de 1,2 milímetros. Meu velho e bom ferro de solda aqui, que já tá bem velhinho, já tem quase oito anos que está comigo. Aqui eu passei um fluxo de solda. Esse fluxo de solda é para componentes de alta frequência. Então ele não precisa de ser limpo, mas depois de tudo pronto, eu vou utilizar um solvente aqui para poder limpar ele. Aqui, como sempre, eu gosto de marcar no integrado. Aqui é o pino 1. Porque esse daqui, depois de soldado, provavelmente eu não vou conseguir enxergar por causa do fluxo. Vai apagar. E mais um macete. Utilizar uma garra de jacaré para poder se fixar a plaquinha. É bem hardcore, eu sei. Mas isso daqui me dá uma boa estabilidade na hora de soldar. E aqui temos o nosso componente todo soldado. A gente pode ver que ficou direitinho. Agora vamos seguir o datasheet, como a gente sempre deve fazer. fazer, fazer o circuito padrão e fazer as modificações em cima disso com o tempo. Agora vou dar uma limpeza aqui onde é que estiver borrado. E olhando aqui no datasheet, uma das pernas principais é esse RF GND. É o terra das entradas de alta frequência. Se essa perna for ruim, pode jogar tudo no lixo. Eu não vou ter como mostrar mais do que isso. Mas aí nós já temos o pino terra. O da esquerda é o aterramento da entrada de RF. E o da direita é o aterramento para entrada e saída de áudio, alimentação, etc. Como se diz, ainda está faltando algumas coisas. Ali, segundo o datasheet, eu posso cortar o pino 5, que ele não é utilizado. Olhando por esse outro esquema, tem alguns componentes a mais que na montagem básica não tem. Uma delas é esse resistor aqui, ou esses dois capacitores aqui. Esse e esses dois aqui, na parte de sintonia. A outra coisa não tem essa parte aqui do circuito, que é um transistor, um capacitor, um outro capacitor, essa bobina, esse capacitor e esse outro capacitor. Então, essa parte aqui eu não farei no momento, mas irei colocar esses dois capacitores. Esse daqui é de fundamental importância. Esse também, os dois fazem desacoplamento com a tensão aqui dessa parte. E vamos olhar essa parte aqui. Preciso agora colocar um capacitor de 4.7. Esse de ponto 1 já colocamos. E esse daqui serve para desacoplar do VCC. Ainda falta aquele reguladorzinho de tensão de 3,3. Aqui na placa de modem velha, a gente tem aqui esse bichinho aqui. 11,17,33. Ou seja, um regulador para 33. 3.3 volts. Vamos tirar ele. E vamos utilizar ele para manter os 3 volts certinho na nossa placa. E aqui temos a nossa plaquinha montada. Praticamente no jeito. E falta colocar os potenciômetros, a chavinha, o botãozinho de reset e fazer um front-end para cá. Do outro lado ficou desse jeito. Cheado tem. Agora vamos ver. E esse daí eu acho que fununciou. Será que pega outra estação? Está praticamente sem antena. É só um pedacinho de fio. Não sei que faixa que ali está. Coloquei aqui dois resistores para fazer a seleção de faixa. Aqui é FM. Tem bastante faixa. Se eu passar aqui, andar um pouquinho mais, eu tenho AM. Coisa que com os resistores normais com a soma de 500k não estava pegando. E a sintonia eu passei para um de 200k. No manual recomenda que seja um de 100k. Antena eu estou usando essa daqui. Não me peça para explicar como é que está funcionando. Ligado aqui em um balloon que vai em uma antena loop. Para sintonizar melhor. Vamos ver se eu consigo mostrar. Utilizei um bichinho aqui escondidinho. Para o lado de cá. Na terceira volta dessa bobina tem o FM. Aqui que é esse fio preto. Aqui são três voltas até a entrada de antena. E ele vem para cá. Essa daqui é a entrada de antena. Esse daqui está como um aterramento da antena. Esse daqui está de intrujão aqui. Porque 100k em 1Mb ou 100R em 1Mb está servindo apenas como jumper. Aqui é o amplificador. Aqui é o nosso S4825A. Perdão que eu estou meio cansado. Já é uma hora da manhã e eu estou encerrando esse vídeo. Nem sempre seguir o manual significa que a gente vai ter uma receita que funcione. Esse daqui está aquele que eu estava tentando. Que era um de 470K. Em série com um de 33K. Que dava aproximadamente 507KR. Então. Eu posso dizer que o projeto desse rádio aqui ficou finalizado. Estou usando aqui um alto-falante blindado. Agora é providencial uma caixinha. De metal. E eu tenho aqui ó. Alimentação. Estou usando uma bateria de lítio. Como regulador de tensão. Eu estou utilizando. 1117. De 3,3 volts. Com. Aquele choque. É. De. 1R. E isso impede com que. Ele pegue sintonia de outros cantos. Sem esse bichinho aqui. Sem esse Z aqui. Ele fica oscilando. Se tentar utilizar outra forma de regulagem. Não fica legal. Agradeço a galera que me ajudou. Muito obrigado. E. Como eu disse. Até o próximo vídeo. Bye bye.